salve bobos bom dia Odinzado aqui bom nesse vídeo vamos falar sobre Sombra Verde temos melhores conjuntos do jogo e a Nemo às vezes você pode pensar que você sabe tudo sobre isso mas nesse vídeo talvez você vai aprender várias coisas novas aqui tá vou te dar cenários que a sucrose é muito melhor do que o caso não tô falando melhor falando muito melhor que o caso eu nunca você nunca esperava por isso né mas sim muito melhor que o caso vou falar de uma maneira mais didática também não vou entrar em nossa quantas unidades elementais quantos tem o negócio e cd não sei o que não vou falar de uma maneira mais fácil para vocês entenderem tá na prática mesmo você só quer saber se eu apertar a esse botão vai funcionar é isso que eu vou explicar para vocês aqui tá vou falar um pouquinho de como é que funciona e tal mas a prática que vai importar mais né para você eu acho que vale mais a pena do que a gente entrar nessa complexidade de unidade elemental não vai valer muito a pena aqui né bom eu falarei de todos os animos algumas a gente não precisa ficar muito tempo falando deles vai ser só aumentar por cima tá eu vou falar vou explicar o sombra-verde como funciona desde o mais básico até a interações com armas né com objetos e com criaturas né criaturas especificamente que eu falo Guba da Xang que a Xang é um erro do jogo é um bug do jogo o boneco é muito desbalanceado tá tem muita coisa envolver na Xang é uma complexidade imensa e ela também tá nesse quesito de sombra verde anemo aqui tá bom é um bug do jogo esse boneco vocês vão ver antes de começarmos a falar do caso que eu vou começar pelo caso real mais simples e tal a gente tem que entender a anomalia que é essa personagem né que é a Xang o Guba em específico aqui nesse caso né quando o Guba ele está com exclamação na cabeça ele é a única criatura do jogo que faz isso até então tá é ele fica infundido com Pyro só com essa exclamação tá vendo de vez em quando ele aparece exclamação mas durante essa exclamação ele está infundido com Pyro pôs não faz isso né outras criaturas não fazem isso o Guba faz ele está infundido com Pyro por algum motivo ele faz né é o erro de começo de jogo aí tá bom e isso permite interações bacana no jogo para vocês né por exemplo você consegue infundir tudo aqui tá no Google todos anemos né coloquei três anemos aqui para exemplificar mas todos anemos você consegue infundir as coisas aqui e quando eu vou voltar ali no nada eu jogo o Guba aqui e quando ele põe exclamação na cabeça o útil do vent infunde tá vamos para outra demonstração onde eu uso de sucrose eu jogo o Guba aqui no meio ó apareceu exclamação infunde tá vendo nem tô perto do bicho tá infundido Pyro né você consegue fazer isso e de algumas formas né de diversas formas aí tá bom claro que eu não vou ficar demonstrando um por um aqui mas por por exemplo a saiu né tá rodando passou em cima do Guba com exclamação ela fica de Pyro né Alinete joga útil ali semelhante a dar essa cruz em cima do Guba com exclamação pega Pyro claro que alguns bonecos também não vai funcionar né por exemplo o andarilho ele tem que causar um dano né ele tem que pegar inimigos no geral ele não vai pegar Pyro absorvendo o Guba tá o viajante né Seulta coelho para o nado dele vai ficar Pyro ali né o E dele vai ficar Pyro ele vai pegar essa infusão ali em cima do Guba tá bom dito isso vamos para as gameplays agora vamos mostrar o caso tá vamos chegar num momento mais complexo ainda mostrando o Google mas vamos vamos mostrar o caso aqui como é que funciona mais ou menos na prática de prática agora como é que funciona aqui para tirar algumas resistência de caso e tal tirar uma resistência simples né você aplica ali no bicho perto ele com sombra verde beleza tirou resistência e para tirar mais de uma duas resistência ou até mais que a gente pode fazer isso né como é que a gente consegue fazer isso e vamos lá é o seguinte quando você dá o e do caso só o e perto só o e do caso você não consegue tirar todos os elementos assim da cabeça do bicho né o e segurado ele vai tirar mais né eu falei que não entrar aqui em questão de unidade elemental assim o e tira pouquinho o e segurado tira quase tudo quase tudo do jogo tá quase tudo do jogo é isso que você tem que entender prática ó acertei o e do caso não tirou o raio né tá vendo que o raio aqui tá aqui na cabeça do bicho né prática vamos lá para prática e se eu der o e carregado do caso e carregado tirei o raio da cabeça do bicho tá vendo não tem raio na cabeça do bicho beleza e como é que eu faço para tirar a resistência hydro e iron né nesse time claro que esse time aqui pode ser vários outros né pode ser o gaiato pode ser o tartáglia né pode ser outros bonecos aqui no lugar da elana mas você tem que entender o conceito daqui tá o conceito pode ser o chico né pode ser qualquer outro esse time é bem comum né muita gente usa vamos entender o conceito para tirar mais de uma resistência para você explodir o bicho com seu tartáglia você causar muito dano com sua elan ou com seu chico que nesse time tá bom né existem dois jeitos o jeito fácil tá que é com Bennett nesse jogo Bennett no chão ali é e você consegue tirar a resistência né você infunde por exemplo aqui ó e joga o Bennett no chão é quando você der o e do caso você consegue tirar as duas existências e atirou as duas essências vou demonstrar para vocês aqui ó o dano da shang 20.000 22.000 22.000 não tivesse tirado a resistência ela não estaria dando esse dano vou demonstrar aqui para vocês que ela não estaria dando esse dano eu coloquei mexer com 100 de taxa para demonstração não tivesse tirado a resistência não parei dando esse dano da shang 14.000 14.000 tirou a resistência é um jeito fácil você luta de Bennett ali e tal você consegue tirar as duas existências mesmo o bicho estando com raider na cabeça e o caso a puxar o pairo na hora que subiu e desceu ali tranquilo né tranquilo do chão tem um jeito mais difícil que é o seguinte vou demonstrar aqui para vocês agora essa maneira mais difícil que eu vou demonstrar primeiro é para você aproveitar mais tempo da ult do Bennett tá tem muito relação com a infusão do ruba que eu mostrei anteriormente tá bom vamos lá você tem que entender que você tem que infundir o ruba para funcionar vou demonstrar da maneira errada primeiro tá maneira errada vamos ver primeiro o dano aqui da shang shang ó tá dano 8.169 de dano né vamos lá primeiro da maneira errada preste atenção na maneira errada tá ó desci no pairo do bicho o bicho tava com pairo na cabeça eu desci e ainda tem que fazer assim olha o meu dano 8.169 não aumentou porque não aumentou porque eu tenho que infundir o caso com guba quando isso parece o exclamação na cabeça do bicho eu dou e do caso tá vou demonstrar da maneira certa vamos lá maneira corretinha ó você dá o e daí ela né você molha o bicho whatever deixa o bicho molhado com qualquer boneco com tartaglia né dá o e do tartaglia ali troca para shang joga o guba troca para o caso você não dá o e do caso instantaneamente espera meio segundinho um segundinho aí você dá o e carregado do caso né você vai subir você vai tirar resistência raider né o bicho vai estar com água na cabeça e você vai ter pegado o pairo do do globo ao mesmo tempo né aí você consegue tirar resistência aí tá bom preste atenção né tava dando 8.169 eu dou e joga o guba espera um pouquinho e puxo esse agora eu tirei resistência né olha o meu dano 11.000 tá vendo tem uma subida aqui tá tendo demonstrando o bug da shang né ela ela bateram dois paironados ao mesmo tempo ali tava mostrando ela tem um bug no paironado também que ela consegue dar dois três vezes dependendo da movimentação você dá até mais né já demonstrei sim outro vídeo ok né você tem que que infundir o caso na hora que ele está subindo para conseguir tirar essa resistência nessa tira raidero e vai ao mesmo tempo e a Odin mas se demonstrou uma maneira mais simples que é soltar de Bennett ali e tal de subir de casa ou muito mais tranquilo porque que eu usaria isso eu comentei anteriormente aproveita mais a out do Bennett né porque a out do Bennett vem depois aí dura um pouquinho mais de tempo e tem outros personagens raidero que você não vai conseguir fazer isso muito tranquilamente ali de Bennett muitas vezes vai limpar o raidero da cabeça do bicho ali você não vai conseguir fazer isso muito bem tá em algumas situações com tartaglia inclusive pode acontecer em algumas situações com a hiato tá então esse guba apesar dele ser mais difícil mais complexo para você é muito melhor né é muito melhor em algumas situações tá em algumas situações é melhor tá bom então tenha em mente isso né espera só um segundinho pô joga o guba troca para o caso espera meio segundinho e segura o e do caso é só você não fazer instantaneamente né ou só você não demorar muito também tá bom não é tão difícil assim né depois que você consegue compreender o que eu tô falando é ok uma pequena demonstração com tartas aqui né muita gente vai perguntar do tartas tá mas é a mesma coisa ali do que com a elã né do que eu fiz ali com a elã é você vai molhar o bicho jogar o guba e subir e descer ali e tal sem problema nenhum nem uma coisa com a hiato seu uta de hiato né você tem que eu tá de hiato tá eu jogo o guba sobe e desce de casa tranquilinho tá bom vem cá molha o bicho né eu jogo o guba e tirou as duas resistências né molei ali com usando um trick do tartaglia né tem no canal explicando né você dá o carregado dele instantaneamente você dá o e você consegue fazer isso daí tá mas se você achar mais simples você pode vir aqui e apertar o e do tartas também não tem problema né tem café e depois faz isso aqui eu errei tá tem que ter esperado meio segundinho aí depois você faz isso bem de boinha né vai lá chega dá o izinho ali do tartas joga o guba espera meio segundinho e usa a paradinha né vem cá ó pô 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 joga o guba espera meio segundinho bom aí você conseguiu tirar as duas resistências tá bom é de hiato você vai o tá de hiato você joga o Google e tal você consegue fazer isso com os outros personagens né só você entender um pouco o conceito ali do Gubazinho né deixa o bicho molhado ou acaba de Gubazinho muito bem vamos entender agora ainda estamos falando do caso mas eu coloquei a sucrose aqui tá ainda estamos falando do caso ou de qualquer anemo no geral tá é que fica mais fácil exemplificar com a sucrose que eu quero mostrar aqui para vocês a gente tem um eletricamente carregado o que que acontece no eletricamente carregado as duas reações ficam no bicho quando você bate com alguma terceira reação ali você reage com as duas elas estão no bicho assim um elétrico e com raider essa reação é bem roubada né eu tenho elétrica e raiva no bicho você bate com pairo você faz vaporizar porque tem o raio no bicho e você faz sobrecarga ao mesmo tempo porque tem elétrico no bicho né mesma coisa se você tiver com dentro você joga um dentro ali você consegue fazer o espírito né você consegue fazer a reação de dentro elétrico e você consegue brotar uma semente com dentro raio essa reação é muito forte né ela é uma base muito forte porque ela fica fica dois elementos ao mesmo tempo na cabeça do bicho você bate com o anemo você tira a resistência né os dois ali você consegue eventualmente tirar a resistência dos dois eu tô explicando isso porque eu vou me contradizer daqui a pouco mas eu tô explicando isso e vou demonstrar aqui para vocês tá primeiro ó vamos lá eu vou bater de chico aqui ó meu chico tá batendo lá ó 4800 vai 4800 né você consegue pegar vim aqui continuar batendo aqui ó 5700 né eventualmente você vai acabar tirando as resistências eventualmente só que tem um porém nisso né eu vou mostrar para vocês agora vocês viram que subiu o dano do meu chico né lá eventualmente demorou um pouquinho porque o eletricamente carregado quando você vai aplicar o sombra verde ele dá prioridade para o elétrico né então se você tá numa criatura de Hydro e você vai dar o som aplica o sombra verde ali funciona você tira a resistência elétrica da criatura né a criatura lá é de Hydro cubo de Hydro é o bicho que tá lá no abismo 12 agora você consegue aplicar elétrico nele você consegue tirar a resistência elétrica dele ele é muito a raio de tal você não vai conseguir tirar a resistência a raio porque ele é muito consegue tirar a resistência elétrica dele mas agora o contrário não funciona né ó vamos lá vamos ver quanto meu chico tá batendo aqui ó 4800 né vai bater 4800 eu posso vir aqui ó de sombra verde e tentar aumentar esse 4800 não aumenta não aumenta não aumenta não consigo aumentar vai ficar 4800 eu não consigo tirar resistência não importa o que eu que eu faço eu não tiro a resistência do bicho continuou 4800 eu não consigo dar sombra verde nesse bicho elétrico eu não consigo né no eletricamente carregado eu não consigo tirar resistência elétrica dele resistência Hydro dele não consigo né e isso que aconteceu é válido para praticamente todos os anemos na na real é válido para todos os anemos você tentar reagir diretamente como cego você não vai conseguir tirar resistência dele ali tá válido para quando você tenta reagir com o morcego naturalmente vocês vão entender isso né daqui a pouco vocês vão entender isso melhor mas vamos falar um pouco da sucrose agora né acabamos de falar do caso esse é válido por causa que eu falei ali também não vai conseguir tirar resistência nem nada vai ter algumas exceções mas não é interagir com a criatura é interagir com você mesmo ou com sua arma tá vamos falar um pouco da sucrose agora tá bom a sucrose ela tem o diferencial sobre o caso e sobre a maioria dos outros anemos também né a faruzã também é semelhante a sucrose nisso que eu vou falar então não preciso demonstrar as duas né eu posso depois dar uma demonstradinha que ela reagir com o Guba é diferente de infundir com Guba eles vão entender porque é diferente mas ela reage com o Guba o E dela né não é útil a útil dela infunde com o Guba né infunde Pairro lá e tal o caso infunde com Guba ela reage com o Guba reage né pode não parecer diferente a primeiro momento né pode não parecer né você consegue tirar a resistência ali também usando o E da da sucrose quando aparece exclamação na cabeça do Guba e tal mas vamos só demonstrar aqui vai por exemplo vamos lá mexendo tá dando oito mil de dano né oito mil cento e sessenta e normal como tava dando sempre né vou demonstrar aqui reagindo com o Guba tá agindo com o Guba né vou demonstrar tirando as duas resistências aqui de novo né tirando Hydro e Pairro e tal vamos lá vem aqui e Pou joga o Guba e reage com o Guba né aí eu tô dando nove mil setecentos e sessenta e três de dano né subir um pouquinho aí de dano e demonstrando aqui que pegou o sombra verde né vou só aplicar o sombra verde aqui e para vocês nove mil setecentos e sessenta e três tá vendo você dá o E do Guba na hora que aparece exclamação você consegue né fazer também a mesma coisa mesmo esquema ali do caso só que é diferente tá tem diferença tem bastante diferença é sobre essas infusões sobre essas reações com Guba é que você pode fazer times malucos tipos esse né tirando a resistência Hydro elétrica e Pairro ao mesmo tempo né você pode vir aqui para fazer isso aqui né fazer isso aqui jogar o Guba e reagir tudo aí né aí você consegue aumentar o dano dela ainda aqui ó né fazer esse aumento de dano você consegue tirar resistência de tudo ali mas essas coisas malucas quando você reage ali com o Guba né tá em eletricamente carregado aqui aí você vai batendo isso tudo ali tira resistência Hydro tira elétrica o Guba você faz o suiu ali com o Guba né e consegue tirar tirar todas as três existências mas agora está na hora da gente demonstrar a diferença de reagir com o Guba e infundir com o Guba tá vamos lá nós usaremos esse morcego para demonstrar isso porque ele é simplesmente perfeito para demonstrar isso que eu quero demonstrar tá primeiro vamos ver o dano da nossa Xiang a Xiang está batendo aqui tá batendo aqui no morcego 8200 ela tá com sendo crítico né 8212 8212 vou encher a energia dela agora e vou demonstrar né tentando tirar a resistência dele espera aí Ok távamos batendo oito mil e pouco ali de Xiang né vamos tentar agora né com o caso da dano em fios ali em fusão ali no Guba vamos ver se a gente consegue aumentar esse dano né vamos lá peguei Pyro venci com Pyro e o dano ainda tá 8212 exatamente igual ainda ainda tá no 8212 ou seja o e o Guba suiu não funcionou o beleza o Guba ali né no Ezinho não funcionou mas se você eu tá de caso em cima da ult do Bennett da o E do caso em cima da ult do Bennett vai funcionar não o beleza vamos ver o dano aqui então né do Bennett né o tono de Bennett e Xiang vamos lá e Xiang tá batendo 12 mil vou voltar de caso tá batendo 14.000 né caso o Guba bateu e tirou a resistência não aumentou o dano vou dar o E não aumentou o dano né voltou os 12.000 porque acabou tirar a resistência do do Guba né o Guba tirou a resistência não dá dano 12.000 14.000 não aumenta o dano não importa o que você faça você pode botar de Bennett botar de caso em cima da ult da UE você pode fazer qualquer coisa infundido com Pyro o dano não vai aumentar o dano com o caso a sucrose é um pouco diferente ó o dano da minha Xiang né não tem sem o Bennett nem nada ela está batendo 8.212 8.212 vamos ver com a sucrose com a sucrose né infundindo no Guba falei que é um pouco diferente ó nós estamos batendo os 10.000 do meu dano e com a sucrose funciona né com a sucrose funciona então nessas situações a sucrose vai ser melhor do que o caso bem melhor do que o caso aqui eu tô demonstrando uma Xiang que só tem taxa né quando você começa a levar uma Xiang mais voltada para dano e tal isso aqui eu só tô demonstrando né a Xiangzinha tipo a tirada de resistência quando você começa a levar para uma Xiang que dá dano para uma Rutao no time né um outro Pyro ali uma Yuemi no time algum outro Pyro você tirar essa resistência de um bicho que teoricamente não tem como você tirar resistência né por causa desse Gubi que é um bug no jogo esse boneco né por causa do Gubazinho pô incrível né por caso ela não consegue fazer isso a sucrose consegue a faruzão também consegue ela também consegue reagir ali com o Guba no seu tiro carregado tá só demonstrando aqui a faruzão você consegue também reagir aqui no tiro carregado você espera aqui ó pô e reagiu ali com o Gubazinho tá faruzão e a sucrose conseguem fazer essa reação com o Guba tá só para vocês saberem ficarem cientes dessa situação aí a faruzão a sucrose consegue reagir com o Guba ali os outros bonecos não conseguem tirar resistência mas fica de Pyro ali o tornado do do vent sim ele infunde Pyro mas ele não vai conseguir tirar a resistência assim como o caso ele infunde Pyro né o viajante ele pô vai fazer o Rasengan dele ali de fogo vai fazer o tornado de fogo mas não vai tirar a resistência que pode acontecer com o viajante a C6 dele traz esse não sombra verde é que a C6 dele é outra interação e tal tá mas assim não ele não vai tirar tá não vai tirar aqui tem outros outras formas de tirar resistência outras formas de tirar resistência tá e agora começa a ficar mais complexo ainda né mas a gente já entendeu que a sucrose como é que ela pode ser superior ao caso em diversas situações onde você quer tirar múltiplas e as muita múltiplas resistência por exemplo você consegue usar ali com Guba bem de boa para tirar resistência da maioria das coisas que mesmo não podendo tirar tirar resistência Pyro delas né alguns bichos que ficam infundidos ali você consegue já resistência com a sucrose né ela permite isso e eu vou demonstrar outros personagens que tem interações especiais aqui também para vocês tá esse personagem que eu vou falar agora ele é mais é difícil das pessoas terem né eu por exemplo não tenho e vai ser mais facinho de falar sobre ele tá que é a Linete ela tem que estar C6 para ela ter uma interação especial mas para você entender essa interação você tem que entender que os objetos desse jogo também reagem as armas desse jogo também reagem vou explicar para vocês né aqui eu vim num teste aqui né da nave ó mas não tem nem anima aí Odin mas vocês vão entender vocês vão entender vou matar esses esses bichos aqui né beleza tem esse cara do machado aí tá vamos esperar ele infundir o machado dele e ele vai pegar um slime vai bater no machado e vai infundir o machado né vai Clóvis tá ele pegou um slime infundiu o machado certo ele não tem elétrico na cabeça ele não tem mas ao mesmo tempo se eu der um e nele eu vou fazer sobrecarga por quê porque o machado dele tá elétrico olha a sobrecarga subiu tá viu 3.400 de dano ali o sobrecarga subiu né ou subiu de novo sobrecarga mais 3.400 de dano isso normalmente não acontece machado dele parou de ter o elétrico ó não sabe aquele 3.400 tá vendo só quando ele pega ali o elétrico e se põe no machado aí se eu bater eu faço sobrecarga nele 3.400 vocês tem que entender esse conceito aí de que armas reagem também o bicho sofre pela arma ok agora eu vou demonstrar onde eu quero chegar com relação a linete c6 a linete c6 c6 né ela infunde a Nemo na arma dela né vai ter sei lá talvez o caso vocês também consiga fazer isso mas quem tem caso que é isso aí ela infunde a Nemo na arma dela né ela pega e infunde a Nemo mas se você já tiver com outro elemento na arma por exemplo a c6 do Bennett deixa com Pyron né o shong yun pô deixa cryo né você consegue sei lá que ainda se ela deixa Hydro né na sua arma quando você coloca o anemo na arma o que 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 acontece espalha aquele elemento que tava antes né espalha o cryo que tava ali antes o pairo que tava ali do Bennett antes espalha os outros elementos que estavam ali antes e você consegue tirar resistência mesmo de bicho que não perde resistência fazendo isso aqui né um videozinho que o meu amigo Leroy fez onde ele demonstra a linete c6 dele tirando essa resistência tá bom eu não tenho a linete c6 né mas eu que demonstra demonstra bem acho que eu não preciso entrar na conta para gravar tá ó ele luta de Bennett e mostra e mostra que o dano que tá dando o bende dele tá dando 19.809 né 19.809 19.809 tá dando 19.000 né o bende dele com 100 de taxa ele vem para a linete a linete dele c6 ela infunde Pyro né e esse bicho ele não teoricamente né não tem como você tirar a resistência dele aí ele dá o E da linete e beleza agora ele volta para o Bennett começou a dar 25.000 isso demonstra bem aqui tá ó 25.000 ele conseguiu tirar a resistência Pyro de um bicho que teoricamente não teria como ele tirar a resistência Pyro com a linete porque a Bennett dele é c6 infundiu Pyro na arma da linete e quando ela infundiu Hydro na arma dela quando ela infundiu a Nemo na arma dela desculpa quando ela infundiu a Nemo na arma dela pegou aquele Pyro que tava na arma dela e jogou para o bicho tá a net é a única que faz isso né tipo tirando sei lá o caso você seis aí que talvez faça isso também mas eu não testei mas ela faz isso né mas isso nasce seis dela tá é difícil as pessoas terem até hoje né teve um banner com o net mas no futuro vai virando outros banners quando você tiver sua linete c6 você sabe que você tem bicho que eu acho que é impossível tirar a resistência dele né tirar a resistência Hydro por exemplo do morcegão ou uma quinta se com uma linete ela vai espalhar o raio vai tirar a resistência a hidro do morcegão né pô eu quero tirar a resistência por aí um chão Gui um com uma linete vai conseguir tirar a resistência cryo se ela tivesse a sexta o bnet com a linete vai conseguir tirar a resistência para porque as armas reagem nesse jogo tá bom é isso específico da linete aqui para nós né linete c6 tá né tem que estar a constelação tem que estar a constelação c6 ok vamos falar de outras né tem outras reações específicas aqui para gente fazer isso tirar a resistência de bicho impossível de tirar impossível de tirar vamos falar da dinha agora a dinha tem como tirar resistência assim do 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 boss ali também mas não não tem relação com a xiang né ela não vai fazer a mesma coisa que a sucrose ou a farozan ali faz com a xiang também não tem interação com a arma né não tem interação com a out do bnit ali tipo infundindo na arma especificamente em relação com ela com ela né a coisa que tá infundida nela quando ela uta ela consegue espalhar também ela consegue também fazer reagir com ela mesmo né eu coloquei o bnit e chininha aqui porque a chininha também ela tem essa interação né por exemplo ela consegue deixar em pairo o boneco tá vendo ó estado de pairo estado de pairo né quando você uta de dinha a útil dela em específico né ela consegue jogar esse pairo ou outro estado que ela tiver ali né Hydro elétrico sei lá tá com uma Dory uma coisa assim e espalhar para os bichos você consegue tirar resistência nesse espalhar dela também que ela reage com ela mesmo né é tipo um Sunfire né vamos vamos ver isso na prática aqui vai ó deixa eu pôr deixa eu pôr a xiang aqui né para ver a gente ver nosso dano de novo ok ó minha xiang vamos ver o dano que minha xiang vai dar ali né encher ela usando a xiang vai voltar de xiang símî que está dando 12 mil né aí ão querkin djim 16.000 tá vendo 16.000 ó deu 15.000 agora que acabou o Guba tá vendo deu para ver que subiu né de 12 para 16 ela reage e consegue fazer isso é consegue fazer com a Xinian também né vou demonstrar aqui com a Xinian só para não passar batida Xinian coitada Xinian agora né só para a coitada tem um pouco de utilidade o meu dano primeiro é 8.200 8.200 ali depois que o Guba bate 8.200 beleza 8.200 vamos ver com a Xinian agora fazendo a play 8.200 né vamos ver agora com a Xinian fazendo a play 9.800 né batendo ali ó 9.800 e deu uma vida né ele colocou o som da verde eu mostrei aqui com a Xinian com a gente mas isso é válido para outras coisas né tipo a Dorit né infunde com elétrico quando você outra então você consegue espalhar elétrico use isso como você quiser aí né a partir disso em qualquer boneco que vier te infundir lembre-se que a Xin ela consegue fazer esse espalhar e consegue tirar resistência tá específico da Xin isso tá é tudo que eu estou falando aqui se é específico é daquele personagem tá não adianta ah o vent vai fazer algo parecido não o viajante a fazer o para não não vai tá é o o Gubazinho pô o Crouse e a Farozan você vai conseguir ali fazer aquelas interações tirar resistência ali pô bacana né a Linete com a arma quando está infundido a arma pô bacana específico dela ali também a Xin né específico dela quando ela tá infundida com o elemento ela consegue espalhar o cara ali ao redor dela o bacana também os outros bonecos vão fazer né infusão ali mas não vão tirar resistência assim tá dessa forma tá bom é mais específico desses personagens e a Odin se eu tiver o andarilha em cima da outra do Bennett de sombra verde da UE dele vai tirar resistência do morcego não Ah o caso não a saiu infundida um pairo depois de rodar em cima do Guba ali pai batendo morcego vai tirar não tá específico do sucrose específico né da Farozan isso é relação com Guba a arma Linete tô falando várias vezes para ficar claro isso aí tá para ficar bem claro aí para ficar bem óbvio essa infusão que eu mostrei de Jim também dá para fazer dá para fazer com a Bárbara no time mas não é fácil é fácil você consegue tirar resistência a raiva do bicho com a Bárbara mas não é fácil não é fácil você tirar resistência raiva porque o tiquezinho da Bárbara fica muito pouco muito pouquinho mostrando o vídeo com uma coisa bem simples né vou finalizar com uma coisa bem simples aqui também tá você pode infundir ali né com um Guba né as coisinhas né que nem eu demonstrei você já joguei o Guba na outra do vent né joguei o Guba no nosso crouse né mas você também pode infundir com o seu próprio corpo né pode ser com a Dori né pode ser com a Bárbara pode ser com outros bonecos né vou demonstrar aqui com Bennett que ele infunde pairo é por exemplo ó esse outro aqui ó por exemplo é se você infundir aqui pairo em você e pular lá na útil ó ele fica de pairo né normal você consegue usar o seu próprio corpo para infundir o elemento que você quer né naquele coisa às vezes você quer esse é seis da sucrose você quer infundir pairo para aumentar dano dano pairo ali para sua shiang né por exemplo você pode pô né o tá de sucrose e só passar em cima da útil aqui tá ligado tá ligado o pairo bem de boa né só saiu ela consegue rodar com pairo né você quer uma saiu saiu veloz e furioso mas saiu bravo aqui ó pô é de pairo né o elétrico se tiver com a Dori serve para qualquer outro boneco que infundir você mesmo né um elemento tá bom vou demonstrando aqui com os outros personagens para vocês não ficarem presos eu acho que isso de bnt shiang tá e e E aí e e e e E aí E aí e e E aí E aí E aí e 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 bem simples né, vamos infundir o Hydro lá agora eu errei a conjuração inicial dela, mas ela infunde Hydro depois também de qualquer jeito, tá vendo? ela consegue infundir Hydro futuramente também, se você erra a inicial dela, né, tipo não precisa ser ela em campo, pode ser outro personagem em campo que também vai funcionar Hydro consegue infundir com outros personagens, tá? só pra ficar bem claro aí pra vocês o próprio Chico, o Kokomi, eles se molham também, né, deixa eu secar o Chico, seca aí Chico presta atenção aqui na barrinha de HP aqui do Chico, ó, em cima, é um pouquinho ó, pô, apareceu molhado e saiu viu? o Chico e o Kokomi também fazem isso, outra coisa um pouco mais simples também, que eu vou demonstrar aqui pra vocês né, Chico, eu demonstrei no National ali, como é que funciona pra tirar resistência e tals, e isso é válido pra outros times também, né, por exemplo sei lá, você tá de Raiden Hyper Carry né é, tem uma outra utilidade aqui, né, pra você tirar, pra você aprender, né, é uma boa coisa, né, uma boa coisa pra ensinar aqui pra vocês é o seguinte é, use o Eda Raiden no bicho no bicho, pra aplicar elétrico nele antes de juntar de Bennett por quê? porque você vai conseguir tirar resistência elétrica e tirar resistência Pyro, se fosse necessário né, mas você não precisa tirar resistência Pyro aqui né, você consegue infundir o elétrico mesmo depois da ult do Bennett, tá preste atenção que a ordem pode mudar os fatores, ó se você dá o E na cabeça do bicho e o Uta de Bennett vai bater o Pyro, vai tirar o elétrico mas vai vir o Tic da Raiden depois e vai deixar o elétrico na cabeça do bicho, né, então você consegue vir aqui, né, infundir Pyro aqui por causa da ult do Bennett e tal, você consegue fazer um sobrecarga caso da sobrecarga do caso da um bem relevante, né vai dar de 13 mil, 14 mil pra cima aí o que você quer fazer é isso mas a ordem influencia, né porque se você fizer ult do Bennett primeiro isso aqui já não funciona mais tá vendo que ficou Pyro na cabeça do bicho não ficou elétrico aí pra você tirar a resistência elétrica aqui vai ser uma dificuldade porra, vai ser muito ruim vai ser muito ruim a ideia a ideia é você pôr o elétrico no bicho aí o Bennett Uta ele limpa o elétrico mas aplica elétrico de novo no Tic da Raiden, tá ligado então aí fica bem melhor, né então você lembra disso lembra disso aí beleza aí tá com o elétrico na cabeça aí você faz o que você quiser aqui depois você faz a sua play é mais uma utilidade, né mais uma utilidade pública aí pra vocês, tá é, o vídeo foi esse, tá eu espero ter deixado as coisas um pouco mais claras, né não entrei em coisas muito complexas como ICD como o quanto aplica, né unidade elemental, nem nada do tipo foi mais na prática aqui pra vocês mesmo de demonstrar o Sombra Verdes né, e as reduções como é que funciona as interações com o Guba as interações com armas né, coisas que são um pouco mais complexas deu pra ficar um pouco claro porque o Kazuhan, né e a Sucrose normalmente são muito superiores a outros anemos nesses times de National com o Xiang e tal né, porque você consegue tirar aquelas resistências muito mais fáceis os outros são muito mais óbvios, né você tem que ir lá aplica o Pyro e tira o Pyro manualmente aplica o Hydro e tira o Hydro manualmente é o que os outros bonecos tem que fazer normalmente né, eles já conseguem fazer ambos, os dois ao mesmo tempo muito mais simples, né a Sucrose ainda tem essa vantagem de conseguir tirar resistência a Pyro infundindo ali no Guba em qualquer situação pô, isso é muito legal é bem bacana mesmo é um pouco mais avançado aqui, né mas espero que tenha ficado claro essas superioridades aí de cada um boneco né, cada ponto de cada boneco tá não entrei no no puxar aqui do do vídeo, né o quanto o puxão ali ajuda e tal mas o puxão do Casor maravilhoso é melhor do que o da Sucrose o puxão do Vente ajuda em várias situações de criaturas pequenas né mas não entrei nisso aqui entrei mais no Sombra Verde mesmo na sua eficácia né e as interações ali que a gente pode ter que talvez você não tenha conhecido alguma aqui que eu demonstrei no vídeo provavelmente eu devo ter esquecido uma ou outra acho que não mas se eu esqueci podem deixar aí nos comentários o vídeo foi esse espero ter ajudado tamo junto bobos valeu falos é era talvez né a retentora quando lançar ela tenha uma interação semelhante a da Sucrose e a da Farozan eu não sei mas o exinho dela me parece bem semelhante vou deixar isso aí né pra quem fica até o finalzinho do vídeo aí talvez bom quando ela lançar a gente vê isso valeu falos fui y'all just gotta hit it one time let's go bout to hit the gas for a minute no cap no limit I attack till I finish I attract and I get it got my cash all liquid never passed my limit too fast when I'm spitting read it back now they get it on flipping that switch as I'm hitting these bars like a gift I spate like I'm slipping gold bars and these kids no kidding I've been winning this and getting my best I'll see you next time